Olá, pessoal! O meu entrevistado de hoje é o Maurício de Oliveira Santos. Ele foi aprovado no concurso da PRF e ficou em nono lugar no estado do Piauí. Maurício, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite e parabéns pela aprovação. Obrigado, sou eu que agradeço pelo convite. Então, para a gente começar a entrevista, eu queria que você também se apresentasse um pouquinho. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Maurício de Oliveira Santos. Eu tenho 34 anos, sou natural de Parnaíba, no Piauí, e eu fui aprovado no concurso da Polícia Rodoviária Federal para o estado do Piauí. Muito bom! E você é formado em que área? Por que decidiu estudar para concursos públicos e por que a área policial? Eu sou formado em Ciência da Computação e eu decidi estudar para concurso, assim, como todo mundo, pela estabilidade, né? Eu sempre admirei, né? As carreiras policiais, em especial a carreira das Polícias da União, né? Como Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. E aí, fazendo, assim, um estudo mais aprofundado sobre as duas polícias, eu vi que a PRF era mais interessante, né? Por conta de ser carreira única, era mais fácil de voltar para casa. Enfim, era, eu achei mais atraente, assim, para mim, ser PRF do que PF, apesar de eu também já ter passado na Polícia Federal. Ah, você foi aprovado também na PF? Na PF, sim, fui. Ah, então conta um pouquinho dessa experiência com concursos, né? Quanto tempo você já vinha estudando? Quantas aprovações já teve? Eu estudo há algum tempo, as minhas aprovações somam em torno de umas 10, né? Mas, assim, as mais importantes no meu currículo é agente da Polícia Civil do Piauí, agente da Polícia Federal e agente da PRF, né? No início, como a maioria de todos aí, eu comecei estudando, assim, um pouco errado, pegava uma disciplina e, tipo, não sabia nada. Era da área de informática, ainda estava na faculdade ainda, aí não entendia nada de direito, começava a estudar direito penal do nada e até terminar todo o assunto, para depois passar para outra disciplina, né? O que é bem maçante e não agrega em nada, né? Quando você vai terminar aquilo tudo, você já esqueceu de tudo, não tinha técnica nenhuma, era mais nos trancos e barrancos e não deu muito certo no início, não. Mas aí, antes, então, de você assumir o concurso da PRF, você já tinha, então, atuado em outros cargos públicos, na área policial? Sim, eu, antes de ser PRF, eu era soldado da Polícia Militar daqui do Piauí. Passei nove anos como PM, soldado da PM, até passar na PRF e ser nomeado. Ah, então já estava há um bom tempo aí nessa área policial. Você chegou a atuar também no setor privado, na sua área de formação? Não, na minha área de formação, não. Porque quando eu me formei, eu já era policial militar, já tinha meu cargo público e tinha um objetivo bem claro que era ser PRF, né? Dali da PM, eu só queria sair se fosse para ir para a PRF. Então, eu nem cogitei, assim, trabalhar. Gostei muito, gosto muito dessa área de ciência e tecnologia, informática, mas não me imaginava trabalhando, a não ser que não fosse na PRF, não. Queria ser PRF mesmo. Então, falando um pouco mais aí sobre os seus estudos, quando você focou aí no concurso da PRF, você teve que conciliar, então, com o seu trabalho também, né? Sim, eu tive. Eu trabalhava 24 por 72, trabalhava 24 horas direto e folgava 72 horas, né? Aí, nessas 72 horas, eu, esses três dias de folga, eu sempre procurava estar estudando, né? Às vezes, saia do serviço um pouco cansado, chegava em casa, relaxava um pouco. Aí, queria dormir um pouco mais, mas lembrava que não, eu tenho que estudar, tenho que mudar de vida. E aí, isso, eu sonhei embora e me motivava a estudar um pouquinho mais. E aí, qual foi o tempo total de preparação para a PRF? Olha, para a PRF, assim, eu tentei também em 2013, né? Em 2013, mas eu não passei. Então, naquela época eu estudei, mas como eu falei para você anteriormente, eu estudei totalmente errado, não tinha técnica nenhuma. Não conhecia muito bem a banca CESP, tanto é que deixei muitas e muitas questões em branco. Então, naquela época ali, foi totalmente, fui lá tentar a sorte, não deu muito certo. Aí, depois disso, eu comecei a focar mais nas técnicas de estudo, como é que os concurseiros de sucesso faziam. E aí, comecei a imitar, testar algumas coisas deles, né? Como mapa mentais, revisões passadas, questões comentadas. Enfim, fazia sempre simulados também, bem próximo à prova, fui inserir simulados no meu estudo. Então, aí foi que foi dando mais certo as coisas, né? Você foi aprendendo a como estudar, né? A melhorar suas técnicas e conseguiu, então, a aprovação na PRF. Estratégia, em que momento entrou aí nos seus estudos? Olha, estratégia eu conheci através de um amigo meu, né? Que passou na Polícia Federal e aí, até então, eu só estudava por videoaula. Aí, ele me mostrou esse material e eu me encantei. Foi amor no primeiro PDF, entendeu? Achei muito interessante, muito completo. Questões comentadas. Eu, cara, esse aqui é o caminho. E aí, estratégia deu uma alavancada muito grande também, né? Agradeço muito, graças aos professores. Os profissionais são excelentes. A técnica deles aí, essa didática deles é bem incrível. Então, o PDF te atraiu e aí você começou a estudar pelo estratégia. E pronto. Aí, depois que o estratégia entrou na minha vida, aí foi só aprovação. E aí, o que que funcionava melhor pra você, então? Era ficar focado no PDF ou você também conciliava com videoaula? Olha, era mais PDF. Eu diria que era em torno de 95% PDF e 5% videoaula. Só que as videoaulas eram, assim, pra alguma dúvida muito pontual, entendeu? O meu estudo foi primordialmente por PDF, né? Minha fonte de conhecimento veio do PDF. Então, as videoaulas eram uma coisa, assim, muito aleatória. Não era a minha principal fonte de estudo. Eu gostava, eu gosto muito é de PDF, de ler, né? Isso ajuda a minha concentração, né? Dava aquela autoresponsabilidade nos estudos. Então, eu gostei muito do PDF, do Estratégia. É bem interessante, bem completo. Legal. E aí, você também, nos seus estudos, né? Depois que você disse que foi melhorando aí a forma de estudar, você também incluir a revisão, né? Fazer exercício. Como que era essa dinâmica, né? No seu dia de estudos, você estudava quantas matérias por dia? Quantas horas, mais ou menos, por dia? Assim, é de tal aberto, eu cheguei a estudar em torno de 6 horas líquidas. Acordava de manhã cedo, eu chegava no serviço, em torno de um dia que eu tava no meu segundo ou terceiro dia de folga. Procurava acordar 7 horas da manhã, quando dava 7 e meia já começava. Aí, estudava ali 1 hora e meia líquida, num relogio, num cronômetro, né? Foi no banheiro, parava, voltava, continuava de novo. Então, ficava 1 hora e meia ali numa disciplina, descansava uns 15 minutos, voltava de novo, ficava mais 1 hora e meia numa segunda disciplina, relaxava em torno de 2 horas, depois voltava mais 1 hora e meia numa terceira disciplina, descansava em torno de também 15 minutos e mais 1 hora e meia numa quarta disciplina, né? 1 hora e meia pra cada disciplina. Não gostava de colocar... Não tinha condição de ficar só numa disciplina ou duas, muito difícil. Eu sempre gostava de mesclar porque eu achava que cansava menos e que eu rendia mais. Então, eram umas 4 disciplinas por dia, e aí você incluía revisão aí no seu ciclo de estudo? Sempre, sempre em revisão, né? Eu revisava mais aquilo que eu menos sabia, né? Que eu tava aprendendo o que era mais novo pra mim, sempre tava revisando, todo dia tinha questões comentadas, todo dia tinha um mapa mental pra me fazer, eu revisar, muitas questões. Simulados, meus simulados eram em torno de a cada... Pós-edital, eles foram a cada 15 dias, mais ou menos, entendeu? 10 dias, 15, porque foi muito curto o período edital próprio, em torno de 2 meses, então eu tinha que fazer muita coisa, foi bem corrido. E como é que ficou, então, a reta final, né? Você teve que intensificar aí seus estudos? Estudou na véspera também de prova? Não, na véspera eu não estudei não, na semana da prova eu dei, assim, uma desacelerada, que era pra dar, assim, uma... não ir pra prova tão estressada. Na semana da prova eu dei uma desacelerada, eu acho que eu fiquei em torno de 5 horas líquidas por dia, e aí muitas questões comentadas, né? Eu procurava não ver mais nada novo, e só aquilo que eu já sabia revisava, mais questões comentadas, e no dia anterior à prova, também não vi mais nada, porque eu tive que viajar, né? Eu moro em Parnaíba, eu estava morando em Parnaíba, e tive que me deslocar a Teresina, então acordei de manhã, acordei um pouco mais tarde, e aí quando deu depois do almoço, peguei um ônibus pra Teresina, cheguei lá de noite, só dormi e esperei dar o outro dia pra ir fazer a prova. No dia da prova, como é que costuma ser, né, dia de prova? Você fica muito ansioso? Na prova da PRF, na prova objetiva, você achou que estava fácil, achou que estava difícil? Não, eu não fico tão ansioso assim não, porque eu sei que a ansiedade, ela atrapalha muito, entendeu? Então, como eu já também estudava há algum tempo, fazia concurso, eu comecei fazendo alguns concursos assim, mas pra testar. Então, foi isso, foi tirando a minha ansiedade. Quando foi pra valer, então, eu estava um pouco ansioso normal, serve até pra você ficar em estado de alerta, pra não estar perdendo questões bobas, mas eu não deixei a ansiedade me dominar, não. Mas eu sempre saía com aquela sensação de que, poxa, tomei bomba. Sempre com aquela sensação de que tomei bomba, saia a cabeça quase pra explodir, mas parece que quando você sai com aquela sensação de que tomou bomba, é que você foi bem. Depois, quando saiu, quando eu fui ver o gabarito preliminar na banca, eu estava com 88 pontos líquidos, aí eu fiquei, poxa, dá pra sonhar, né? 88 líquidos. Aí depois eu vi, saiu o definitivo, aí eu ganhei mais 10 pontos, fui pra 98. Aí eu não estava lá, deu certo, né? E aí, quando você viu que tinha sido aprovado, qual foi a sua sensação? Não, ótimo, incrível, você vê seu nome ali. Aí, como o CESP não manda, Sebrasto, né? Não coloca a classificação, aí eu fui filtrar, peguei o nome de todo mundo, joguei ali no Excel, fiz um filtro, aí eu vi que eu tinha ficado em nono, e o caramba, porque a primeira sensação é, poxa, fui aprovada, aí a segunda é, em que posição eu fiquei? Se eu ficar muito lá atrás, não vai dar certo. Aí, quando eu vi que eu tinha ficado em nono, que era 16, né? Pro pé ao ir pra ampla, aí sim, fiquei bem mais feliz. E aí, você teve uma preparação também intensiva, aí na parte da discursiva, você tinha prática de treinar redações, como que era em relação a isso? Olha, eu não tinha muito não, entendeu? Não tinha tanta técnica pra escrever, mas eu tive que fazer um curso, né? Eu peguei o material teórico do estratégia, vi como é que era, aí o professor distrinchou lá, a discursiva do CESP é assim, eu vim fazer desse jeito, e aí eu fui treinando, aí depois, na pós-edital, eu tava fazendo uma discursiva por semana, e enviavam com o professor pra ele corrigir pra mim. Então, você teve uma preparação boa também pra essa parte? Ah, não, tive também, porque eu não podia descuidar, né? Porque a gente vê muitos casos de candidatos com notas altíssimas, mas que não conseguem atingir o mínimo na discursiva, ou então, às vezes, também tem aquela questão que passa na discursiva, mas perde muita posição, por conta de ter feito uma nota muito baixa, né? Exatamente. Então, tem que se preocupar com todas as etapas e também com o TAF, né? Como é que foi a sua preparação pra essa parte? O TAF foi um pouco sofrido pra mim, né? Porque eu gosto muito de comer pizza, né? O pastel, eu tive que dar um tempo nisso, tive que botar mais salada na minha dieta, né? Beber mais água. Mas aí deu tudo certo, consegui fazer tudo. Quando saiu o edital, eu já tava, como eu já tava esperando, né? O concurso foi anunciado desde o início do ano de 2019, eu já fui me preparando as coisas. Quando o edital saiu, eu já tava bem avançado na questão do TAF, mas também não foi do dia pra noite, eu tive que me esforçar muito pra poder perder peso, né? Que eu tava um pouco acima do peso na época. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo. E na reta final, faltando assim, menos de um mês pro TAF, eu fui... Eu contratei um profissional de educação física também pra me acompanhar. Pra fazer exercícios, né? Porque além da alimentação, também tem que fazer bastante exercício pra estar bem preparado, né? Exatamente. Muito exercício e deu uma alavancada também, né? Acompanhamento profissional, ele sempre vai te dando uma potencializada nas suas atividades físicas, né? Nos seus índices. E aí, no curso de formação, como é que foi essa experiência também? No curso de formação, inicialmente, eu sofri muito, né? Porque, com frio, porque eu sou daqui do Piauí, o Piauí é quente. E aí, você vai lá do nada, eu acho que eu peguei uns 16 graus Celsius, eu acho. E aí, tava muito frio pra mim, né? O pessoal de lá disse, não tá tão frio não, mas pra mim tá muito frio. Mas aí, depois, a temperatura foi subindo, foi ficando um pouco melhor, e foi ficando mais agradável, né? E aí, cidade de Florianópolis, uma cidade muito bonita, a academia também, estrutura incrível, os instrutores também da Polícia Rodoviária Federal também são um nível altíssimo. Então, é um curso muito completo, curso de formação da Polícia Rodoviária Federal. Bem interessante o curso. E aí, como tem sido essa experiência agora de ser um PRF, né? De estar atuando numa coisa que você sonhou e buscou tanto? Sensação incrível. Às vezes, eu... Nos primeiros dias, eu ficava assim, nem tava acreditando, né? Cara, eu sou PRF mesmo. Aí, eu olhava pra farda. Deixa eu ver aqui a minha farda. Tem no mesmo? Tem. Então, nos primeiros dias, você ainda fica sonhando, fica meio que sem acreditar que é aquilo mesmo. Aí, você olha pros colégios, todo mundo fardado, com a farda da PRF, você olha pra si próprio, e diz, não, mas eu também tô com a farda igual a deles. Eu também sou PRF. Tô na viatura da PRF. Então, nos primeiros dias, é meio assim, você fica assim, meio sem acreditar, entendeu? Mas aí, depois, vai ficando mais calmo, vai ficando, não, é isso mesmo. Deu tudo certo, sonho realizado, e... bola pra frente. E o Estratégia, como que você acha aí que ele impulsionou os seus estudos, te ajudou a conquistar, né? Essa vaga, essa aprovação? De várias formas, de várias formas. A primeira delas foi com o material do Estratégia, que é completo, como eu já falei. é um material completo, é um material didático. Eu, que não, que sou da área de ciência da computação, sou formado em ciência da computação, não sabia nada de direito, acabei me apaixonando pelos direitos, né, que caíram na prova, que foi o constitucional, administrativo, penal, processo penal, leis especiais, e direitos humanos, né? Acabei me apaixonando por todos, por conta dessa facilidade, né, que os professores, eles, eles conseguem transformar isso no PDF, e também pelas questões dos depoimentos, eu entrava muito aí na sessão dos depoimentos, dos alunos, também no canal do YouTube, ficava vendo aqueles caras falando, que tinham sido aprovados em concurso e tal, na PF, na PRF, e aquilo ali também me motivava muito, entendeu? Então, o Estratégia Concurso, para mim, é essencial na minha aprovação, não tem como negar isso, fez parte, fez parte da minha história, da minha aprovação, não posso negar isso nunca. E você, como concurseiro, né, que tinha, então, esse costume de ler depoimentos, ou assistir no YouTube, né, as entrevistas, enfim, dos aprovados, as pessoas buscam, né, essa motivação de outros aprovados, para continuar estudando, enfim, então, para a gente finalizar, eu queria que você também deixasse a sua mensagem final, de motivação, para os concurseiros, que ainda estão nessa caminhada, também. Não, eu quero dizer, para os concurseiros, que estão começando agora, ou para aqueles que já estão há algum tempo, que vai ter dias difíceis, vai ter dias ruins, vai haver pessoas que vão tentar te desmotivar, o cansaço, o desânimo, vai tentar bater na sua porta, mas você tem que ter um foco, né, você tem que se imaginar naquele cargo dos seus sonhos, você pensa em ser um PF, um PRF, ou qualquer outro, um policial militar, um policial civil, você tem que imaginar, é fardado, desempenho dos seus sonhos, ou se você sonha em ser qualquer outra função, tribunal de contas, tribunal de justiça, tem que se imaginar, desempenho das suas funções, e também, é, tentar um pouco, aprender mais sobre técnicas de estudo, como eu falei aqui, mapas mentais, resolução de questões, para otimizar, né, porque às vezes você, estuda muito, porém, sem técnica, aí, às vezes, você está, meio que andando ciclos, né, não sai do lugar, e quando você aplica ali uma técnica, dá uma alavancada, meio legal, na sua preparação, então, é isso que eu tenho que dizer, que eu tenho a dizer, para os concurseiros de hoje, futuros servidores públicos de Amina. É isso mesmo, Maurício, eu queria te agradecer mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite, parabéns também, novamente, por essa conquista, e a gente te deseja muito sucesso, aí, na sua carreira. Muito obrigado, mais uma vez, eu que agradeço, né, por estar fazendo parte, também, da história, o Estratégia fez parte da minha história, agora, eu também estou fazendo parte, da história do Estratégia, né, no rol dos aprovados, dos ex-alunos do Estratégia, é muito bom, sou muito grato, aí, ao curso Estratégia Concursos, que fez a diferença, na minha aprovação. É isso aí, o Maurício também respondeu, a nossa entrevista escrita, que está no site do Estratégia, então, entra lá, para conferir, e aproveita para ficar por dentro de todas as notícias do mundo dos concursos. A gente termina por aqui, até uma próxima entrevista. Tchau!